Oi pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para quem não me conhece eu sou a Joana aqui do canal JD Orquídeas e no vídeo de hoje eu vim fazer um replante de falenopes aqui com vocês nessa madeirinha pessoal a minha falenope gente tem que ser socorrida rapidamente porque eu comprei essa falenope gente demorei de fazer replante olha só o que está acontecendo ela já está gente amarelando as folhas e isso não é legal gente eu já comprei ela com essa folhinha assim ó e a gente tem que tirar essa mocinha aqui desse vazio gente o quanto antes para a gente não perder essa orquídea gente olha a floração dessa orquídea gente como que é linda olha que fofura gente essa arte floral está enorme ó mas eu não vou cortar eu vou fazer um replante com essa arte gente não vou retirar ela daqui tá eu vou deixar porque eu não gosto de cortar as hastes das minhas falenopes quando elas estão em floração então sempre que eu vou fazer replante minhas falenopes estão com flores eu não corto as hastes florais tá pessoal eu deixo passar a floração aí eu venho e corto a haste enquanto isso gente eu não corto eu planto as minhas falenopes com as hastes florais mesmo gente entende eu já vou pedir que você deixe o seu like aqui no vídeo porque ajuda muito aqui o canal e se você ainda não for inscrito no canal já convido você também a se inscrever e ativar o sininho das notificações assim você sempre vai estar recebendo as novidades que eu vou postando aqui no canal essa buchinha aqui gente tá difícil de retirar olha só mas eu tô tirando porque eu não replanto as minhas falenopes com essa buchinha então sempre que vem eu retiro gente as raízes dessa falenopes está bem sequinha já faz tempo gente que eu comprei essa orquídea e eu ainda não fiz regas porque ela veio bem molhada gente bem molhada mesmo apesar dela tá com pouco substrato mas tava bem encharcado aí eu deixei secar bem seco para depois molhar como ela já está amarelando as folhas gente então eu tenho que retirar daqui rapidinho e já pôr em uma madeirinha olha só esse substrato gente eu não reaproveito tá jogo fora e olha como as raízes as raízes dela tá tá um tornozinho aqui gente olha dava para colocar em um vazio do jeito que tá aqui era só colocar em um vazio só que eu não vou colocar pessoal vou colocar aqui nessa madeirinha só que eu não vou colocar nessa madeira porque eu achei que a orquídea ela é muito grande então eu vou colocar em outra madeira eu tenho essa madeira que é uma madeira de peroba e ela é mais larga do que essa aqui então eu vou pôr nessa por conta que a orquídea é bem grande e essa aqui é mais estreita essa que já está até ó com um duradourzinho então eu vou colocar nessa madeirinha eu vou colocar um pouco de esfagno para acomodar a palinópolis botar mais um pouco porque ela tem muitas raízes agora eu vou pegar a orquídea eu abri um pouco aqui as raízes dela porque ela tem muitas raízes como ela tava só um torrãozinho então eu vou abrir porque fica mais fácil para mim amarrar as raízes e para ela ficar mais firme então vou deixar a haste floral aqui desse lado a haste floral dela está enorme como eu mostrei para vocês mas eu não vou cortar pessoal e quando a gente vai fazer replante de uma farinópolis que a haste está tão grande assim como essa fica até um pouco dificultoso para a gente fazer o plantio mas com jeitinho a gente consegue agora eu vou colocar mais um pouco de esfagno aqui em cima e vou passar uma meia vou afastar um pouquinho aqui para trás e vai ficar melhor para mim apoiar aqui na mesa tá só a primeira depois que prender a primeira e as outras já vai ficar mais fácil agora eu amarro com um lacrezinho até mais fácil para fazer esses replante mas aqui no momento estou sem um lado já foi a primeira meia agora eu vou colocar mais outra aqui do lado para ela ficar bem firme ela é bem grande gente essa orquídea as folhas dela está enorme então tem que prender bem preso senão a orquídea não vai enraizar vou só dar um nó aqui e já finalizamos fica lindo pessoal replante dessas falenopes de madeira e esse é o melhor cultivo tá pessoal para quem tem dificuldade em cultivar orquídeas em vazios o melhor jeito de cultivar pessoal é aqui ó que assim você não mata sua orquídea afogada gente ó então ela estando aqui gente nessa madeirinha pode ser feito regas todos os dias principalmente se vocês morarem em regiões quente então aí pode molhar todo dia mas se ficar um dois dias sem molhar a sua orquídea também não vai morrer porque o esfagno vai manter as raízes bem úmida tá pessoal então não precisa se preocupar com isso e olha só gente como eu falei o tamanho da haste floral de essa orquídea olha é enorme e aí eu não quis cortar tá pessoal porque eu não gosto de cortar agora depois que essas flores acabarem aí eu venho aqui e corto a haste floral mas aí eu vou deixar aqui mais um pouquinho para curtir essa floração e olha como ela tinha gente bastante raízes ó então é assim gente que faz o plantio de orquídeas em madeira e fica lindo tá pessoal não esqueçam de deixar aí o seu joinha tá no vídeo que ajuda muito aqui o canal se você ainda não for inscrito se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações para vocês estar sempre recebendo as novidades dos vídeos que eu vou colocando aqui no canal tá então pessoal ficou lindo né esse replante então até o próximo vídeo pessoal tchau tchau tchau